O cachorro com a pele pega na canela de manhã. Eu não tô achando graça. Foi da senhora que a senhora tinha mais carinho. Boa tarde, boa tarde pessoal. Oi a nós. Nós estamos indo embora agora. Agradecendo a Deus por mais um dia, por mais uma vitória, por mais uma conquista, né não? E tomei uma carreirinha ali, agora o cachorro me deu uma carreirinha, mas tava tudo ok. Mas nós estamos indo embora. Gente, deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Tem momentos das nossas vidas que a gente tem que refletir, 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 né? Então, boa tarde. Então, a nossa reflexão que eu quero passar hoje é assim. Nunca olhar pra trás e sempre olhar pra frente. Nunca olhar por lado, por lados, né? Mas sempre olhar pro foco que é a frente. Às vezes tem pessoas que nos excruem, tem pessoas que nos maltratam, tem pessoas que falam as palavras que nos machucam, achando que nós somos de ferro. Nós não somos de ferro, nós somos de carne e osso. Dói em todo mundo, principalmente palavra maldada. E não só sendo palavra maldada. É pessoas que, às vezes, tem coisa na vida que faz e acha que, às vezes, não vai machucar. Machuca, machuca, machuca sim. Então, a gente tem que vigiar, olhar, pensar, refletir o que a gente faz com o próximo. Porque do mesmo jeito que um é lá embaixo, outro também pode ser. Do mesmo jeito que um é lá em cima, outro também pode ser. Então, assim, nós somos todos iguais. Nós somos um ser humano, uma carne. Uma carne que é cheirosa, mas, ao mesmo tempo, fede, né? E temos momentos bons, temos momentos ruins. Então, a minha reflexão hoje é vigiar, olhar quem gosta da gente, olhar quem considera a gente, olhar quem quer o nosso bem, olhar quem quer a nossa felicidade, olhar quem quer estar perto da gente ou longe da gente, olhar quem, como é que se diz? olhar quem nos inclui e nos afasta, quem está conosco, nosso redor. Então, a minha palavra hoje é essa. Vigiais quem está do seu lado, vigiais quem fale com você, vigiais quem chega com palavras malosas e não é palavra malosa. Eu falo entre homem e falo entre mulher. Falo entre família, falo entre amizade. Falo entre pessoas que, às vezes, fazem coisas achando que não machucam. Mas vigiais. Vigiais que machucam. Fazem pequenas coisas que fazem, mas machucam. Faz nos tristecer. Faz a gente ficar pensativo. Faz a gente refletir a nossa vida. Hoje eu aprendi. Hoje eu era uma pessoa lá embaixo, embaixo no chão, de pessoas me humilhar, me maltratar, me machucar. Hoje eu não estou lá em cima. Mas para o que eu era, hoje eu estou bem melhor. E hoje eu vejo quem está do meu lado, quem fala mal de mim, quem me critica, quem faz tudo para me abater. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Quando eu era lá embaixo, no chão, tudo me abalava. Hoje eu não me abalo. Porque eu falo com Deus. O que vem cai para a terra. E que Deus me cobre com o Espírito Santo de Deus. Que Deus guie os anjos dele ao meu redor. E aquelas pessoas que me entristecem, aquelas pessoas que falam de mim, aquela pessoa que acha que pode ser mais do que os outros. E não é nada. Nada, pessoal. Fica a dica. Dá um like aí no meu canal de YouTube. Meu kawaii, meu tiktok, que eu vou compartilhar. Me segue. Compartilhe. Comente. E vamos bater esse vídeo para subir. Quem gostar. Essa palavrinha que eu acho um pouquinho de reflexão. Quer dizer, é reflexão. Entendeu? Então, fica a dica. Boa tarde.